O que é a sustentação do aberto? Trata-se da suspensão, mas a partir daí a sustentação do aberto. É uma abertura que se dá. A sustentação do vivo, do poroso, do que a gente chama aqui de inaudível ainda, do invivível, porque eu não vivi isso ainda, então é uma nova forma de existir naquele momento. Do inorgânico, que a gente fala sempre, que afeta e isso não está programado organicamente, não está organizado como são bons, não está organizado pelo meu corpo, porque o corpo aí, nesse caso, elogenizado pelo outro, não vai responder. Então, trata-se do existente, que peço que eu ia falar de novo, de um devido, de um existir a cada vez. Trata-se também refugio das linguagens, dos sentimentos dominantes. Os discursos que a gente vem cansando, todos os quatro, exceto o jornalista, são dados por uma linguagem dominante, por um motivo do laço social, por um discurso do elemento determinado, universitário, histérico, como mestre, seja qual for, mas ele já dá uma palavra pelo ordem. São linguagens dos sentimentos dominantes que, quando nos afetamos com o acontecimento, não há nenhum deles que a gente possa responder a altura da fé. O Davi Lopujá, que a gente já citou, já passei no livro pra vocês e tudo, ele fala do corpo assim, ele diz o que é o corpo. Eu já usei essa frase que eu gosto demais, eu acho que se eu falo, vocês pensam muitas coisas. Já usei aquilo. Ele diz que o corpo é aquilo ou aquele que não aguenta mais. E o que não aguenta mais? O que esse corpo não aguenta mais? Tudo aquilo que coage, por fora, mas também por dentro. Por fora, sai corpando, mas também por dentro. Tudo aquilo que nos faz fazer, que nos faz fazer, e tudo aquilo que não nos deixa fazer, a revelia do nosso desejo. Nossos corpos não aguentam mais o adestramento, a disciplina, o controle. Qual é a proposta profissional para essas prisões que nos amarram, que nos engessam? As prisões amarradas em sentidos prévios por julgamentos em sua maioria projetivos. Falavam ainda agora, talvez você fale ao outro aquilo que tem a ver com você mesma. Então, julgamentos sempre projetivos, ou quase sempre. A proposta profissional, então, é de acolhimento das fragilidades, não é de julgamento. É de acolhimento das fragilidades, que se manifestam diante dos acontecimentos. Ao invés da gente rechaçá-las, entendê-las, julgá-las e reagir com sentimentos e emoções imediatas, previamente intermináveis, porque é isso que vai agradar, e é isso que tem que ser. Minha mãe morreu, eu vou chorar. Minha mãe morreu, eu vou chorar. Não, depende. Não no momento, pelo menos. Talvez tenha que entender um monte de coisa que eu venho para te dar depois. Diante dos acontecimentos, a pulsão convida a acolher-me. Que louco! Como diz o Pedro, que eu gosto demais dessa frase que ele trouxe aqui, traz sempre, um convite para que tenhamos a força mesmo, não é? Para que tenhamos a força de estar à altura das nossas fragilidades. Para que tenhamos a força de estar à altura das nossas fraquezas. E não apenas permanecermos na fraqueza de cultivar apenas a força. Então, termos a força de acolher as nossas fraquezas. E não apenas permanecermos na fraqueza de cultivar a força. Porque é cultivar. Cultivo da força é um lema fascista, por exemplo, do poder da força. Aquilo que ela deve chamar o nosso nazista. Nosso nazistão lá dentro. Nosso, né? O nosso super-herde pode chamar, se a Luciana quiser, que é o mesmo. A nazistão, a nazistão contra o outro e contra a si mesmo. Aonde, através do poder, a gente vai fazendo direcionamento para que a força permaneça. A força permaneça sob o outro que, então, virou fraco. Porque aqui está no outro. O poder de caminho.